O Isael tem informações pra gente atualizada da Covid-19, Isael, mais um boletim divulgado. Quantos novos casos registrados em Três Lagos? Qual é a situação com relação aos casos de Covid? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente que acompanham o RCN desta sexta-feira. Pois é, Ana, o boletim divulgado pelo setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagos. Registrou 43 novos casos de Covid-19 na última quinta-feira. Com isso, Três Lagos totaliza 17.805 casos da doença desde o início da pandemia. Infelizmente, nesta quinta-feira foi registrada uma morte em decorrência à doença. Com isso, Três Lagos já registrou 449 mortes por decorrência da Covid-19, viu, Ana? Então, assim, é triste. Ontem nós comemorávamos que não havia nenhum registro de óbito, mas, infelizmente, nesta quinta-feira mais uma pessoa perdeu a luta para este vírus, para este maldito vírus, inclusive, que vem assolando famílias, desfazendo, né, famílias aí a Brasil afora. Ana, vamos falar também da taxa de ocupação hospitalar? Porque ontem, né, 61 pessoas estavam hospitalizadas, sendo que 57 delas estavam confirmadas com o vírus da Covid-19 e 4 pessoas suspeitas. Na UPA, como a gente sempre fala que é o hospital de campanha, 10 pacientes estavam em observação. A UTI Covid, a UTI Pública Covid, estava operando com 83,3% de sua ocupação e a enfermaria, 48,9% da ocupação. Então, há uma redução, né, nessas ocupações. A gente torce para que reduza ainda mais, porque os profissionais já estão fadigados, todo mundo já está cansado de falar dessa Covid-19. Só que a Covid-19 não se cansa de fazer as suas vítimas, né? Houve uma redução também no número de pessoas contaminadas e a gente pede, encarecidamente, que as pessoas se cuidem. As vacinas estão chegando, as campanhas de imunização estão avançando, mas é preciso ainda a utilização de máscara, higienização, enfim, todos os protocolos que nós já sabemos precisam ser adotados. Por falar em vacinômetro, vamos falar do vacinômetro também, divulgado no site da Prefeitura Municipal. Bom, 34,88% da população já tomou alguma dose da vacina contra a Covid-19, mas apenas 11,8% dessas pessoas já tomaram as duas doses e são consideradas imunizadas. Três Lagos já aplicou 56.470 doses, 43.005 doses já foram aplicadas na primeira dose e 13.465 já receberam as duas doses. Então tá aí, Ana. E a gente vale ressaltar as pessoas comuns, sem comorbidades, 48 anos mais, por favor, procurem, né, os postos de saúde, a central de imunização, porque é a sua vez de tomar a sua vacina. E não tem essa de querer escolher, viu, gente? De Deus, a vacina disponível, aplique e siga à frente aí, porque outras pessoas também precisam ser imunizadas, tomar as doses da Coronavac, da AstraZeneca, da Pfizer, enfim, é uma vacina que vem para salvar e não para a gente ficar aqui querendo escolher aí qual vacina tomar. Tá certo? Então tá aí, Ana. São esses os dados do boletim Covid-19 que são publicados diariamente pela Prefeitura de Três Lagos.